Pra AUG, você vai vir aqui, ó. É a play do prato, isso aqui sempre funciona. Pega bobo. Você vem aqui nesse cantinho aqui, ó. E você vai mirar aqui, ó. Vem na encruzilhada aqui da antena. O que vai acontecer? Essa aqui é a smoke da fúria aqui na chama. Vai passar atrás de smoke, ó. Ó. Essa aqui é a famosa ONUAY. ONUAY. Essa pode ser de AUG, pode ser de AUG. Pode ser de qualquer coisa. ONUAY.